Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado por sua presença do outro lado, Gibran Khalil Gibran e o texto é intitulado Vestimentas, ok? Do famoso poeta Gibran Khalil Gibran. O título Vestimentas diz assim, um dia a beleza e a fealdade encontraram-se numa praia e disseram uma a outra, banhemos-nos no mar. Então tiraram as roupas e puseram-se a nadar nas águas e após algum tempo a fealdade voltou à praia e vestiu-se com as roupas da beleza e foi-se embora. E a beleza também voltou do mar, não encontrou suas roupas e por vergonha de ficar nua, vestiu a roupa da fealdade e seguiu seu caminho. E de então até agora, alguns homens e mulheres enganam-se, tomando uma pela outra. Contudo, aos que tinham visto a face da beleza e a reconhecem apesar do seu vestuário, e aos que conhecem a face da fealdade e as roupas não a ocultam a seus olhos. Ok? Muito obrigado. Bye bye. Tchau, tchau. Logo, logo estaremos de volta. Tchau, tchau.